Bom, agora a nossa viagem musical nos leva à Austrália, onde a premiada cantora brasileira Juliana Areias foi convidada de um importante evento oficial em climas de retomada das atividades artísticas. Olá, eu sou a Juliana Areias, cantora brasileira e compostora, residente aqui na Austrália, em Perth, que é a capital mais isolada do mundo. Hoje é uma data muito especial para essa cidade, para esse estado. É o Western Australian Day e, nesse dia, a gente celebra o Western Australian of the Year. Então, é uma premiação para as pessoas que se destacaram por excelência em vários setores da sociedade, que estão nas artes, nos negócios, no esporte. Eu tive o privilégio hoje de abrir esse evento cantando como uma soloísta ao lado de dois grandes artistas do estado, junto com a Orquestra, a Perth Symphony Orchestra. Fomos três artistas, uma cantora aborígina, a Luiz, representando, obviamente, os nativos da cidade e da Austrália toda, na verdade, e eu estive representando os imigrantes mais antigos, os que vieram da Grã-Bretanha, e eu representando todos os imigrantes novos da Austrália, a voz de todos os imigrantes novos da Austrália. Música 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 A porta da sua casa Me derrope este norte Pai, que salva-te Muito especial, foi uma noite lindíssima estar sendo Estamos aqui acompanhando os alores também Essa é a premiação Enfim, um pouquinho de Brasil dentro da Austrália Um prazer imenso de estar aqui presentando E aqui dentro desse espaço Hoje estão as maiores autoridades do país inteiro Hoje, dia 4 de junho de 2021 Onde a gente não tem a pandemia Então a gente pode estar celebrando e aglomerando todo mundo junto aqui Um grande beijo, um beijo cheio de bosta Juliana Areias, da Bossa Nova Bú Olha gente, eu estou super feliz com a musicalidade do Mosaico E já vou até encomendar a nossa produção Um especial no próximo domingo, dia 13 de junho Dia de Santo Antônio E oficialmente, dia de abertura da festança E comilança dos festejos juninos Chega junto, porque o Mosaico semana que vem vai ser de forró Até lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto